Muito bom. Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar nessa segunda aula, segundo workshop, dessa vez esse workshop de PowerPoint, aqui do Instituto... Opa, fechei aqui sem querer. Pro IFRO, o Instituto Federal de Rondônia, de Porto Velho. E já brincando um pouco com as ferramentas, aqui, eu tô usando aqui o Zoom, usando um recurso chamado Spotlight, ele permite eu colocar duas telas em evidência. E uma curiosidade, essa tela que tá aqui do lado, é a tela do meu notebook. É uma estratégia pra eu poder trabalhar e apresentar, tem que fazer o compartilhamento de tela ainda. Então é bem interessante pra gente poder brincar aqui com as telas um pouco. E também com áudio aberto aí, se puder fechar. Então vamos lá. Então a ideia é como se um apresentador inesquecível, então a gente pode brincar aqui com essas telas aqui do lado. Anteriormente eu dei uma aula de Miro e agora a gente vai pra aula de PowerPoint. Então essa brincadeira que eu fiz aqui com vocês, eu fiz, eu fiz os anos sem compartilhar a tela. Deixa eu só dar um pouco de aula aqui. Pronto. Alguém tava aberto o microfone, sem problema. Vamos lá, gente. Vamos compartilhar a tela e começar a fazer mão na massa aqui. Bom, antes de entrar no PowerPoint, eu sei que alguns de vocês estão só, né? Acho que é importante. Eu tô chamando esse curso de Professor Digital 3.0 e pra o IFRO, pra gente conversou desde o ano passado, a gente chegou à conclusão aqui que essas seis ferramentas seriam bem legais pra trabalhar com vocês. É o Miro, que é super bacana, é a minha menina dos olhos, se eu tiver que escolher, eu escolheria o Miro, pra usar o resto da vida. E o PowerPoint, que é sempre onipresente, né? Não dá pra viver sem o PowerPoint. O PowerPoint tá aí desde bolinha. Aliás, hoje eu escolhi especialmente gravar com essa camiseta da Microsoft, porque eu comecei a dar aulas particulares de informática em 1994, dois anos depois de formado na Unicamp. Eu fiz engenharia elétrica na Unicamp, mas não foi, não era a carreira que foi destinada pra mim. Então, comecei a dar aulas particulares de Word, Excel e PowerPoint. E aí a gente tem um Zoom, o Prezi, que eu gosto muito do Prezi, mas eu acredito que o Prezi vai ser usado pra coisas muito específicas. O Prezi é uma ferramenta de Zoom, de apresentações. O Padlet é uma ferramenta de interatividade mais simples e mais fácil do que o Miro, mas também tem quadros muito bonitos. E o StreamYard, pra quem nunca ouviu falar, é uma ferramenta de lives, pra você poder fazer gravação, lives, transmitir direto pro YouTube, pro Facebook, pro LinkedIn, quando permite. E é muito bacana. E na aula passada eu falei dessa frase da Nancy Duarte, que uma ideia bem apresentada é capaz de mudar o mundo. Eu costumo dizer que vocês, como professores e professoras, quando vocês apresentam bem uma aula, tem aquele brilho nos olhos dos seus alunos e aquilo que faz muito mais do que o pagamento financeiro, eu aposto que esse brilho nos olhos que vocês conseguem dos seus alunos, eu espero colaborar um pouco pra que suas aulas sejam mais cativantes. O José Pacheco é um grande educador português, idealizador da Escola da Ponte, eu tive o prazer de organizar alguns eventos com ele, inclusive essa foto é de um dos eventos. E eu acredito muito que essa frase, quando ele fala que um professor não ensina o que diz, transmitir aquilo que é, é um dos objetivos com todas essas ferramentas que a gente está vendo, é que você curta, se divirta com as ferramentas, faça, porque se a aula não é divertida para você montar e para você apresentar, então você talvez não esteja com a ferramenta adequada. Então é melhor você usar bem uma ferramenta do que você tentar aprender tantas ferramentas e não se divertir no processo. Então, porque quando você está se divertindo como eu estou agora, nesse momento, é mais fácil das pessoas se engajarem também. A gente viu uma aula de Miro agora há pouco e agora a gente vai falar de PowerPoint. Bora lá, então. Então, PowerPoint, onde que a gente começa? Eu vou começar pensando o seguinte, acho tão interessante que a gente, eu sou da era antes do Google, né? Eu sou da era, eu trabalho com internet desde 98, então eu vi o Google nascer, na verdade o Google foi lançado antes, mas comercialmente no Brasil, foi alguns anos depois que começou a pegar para valer o Google. Eu acho incrível ainda quando a gente simplesmente faz uma busca digitando PowerPoint online grátis, você clica um botãozinho e você cai na tela da Microsoft do Office Online gratuito. Então, primeira dica, acho que eu mandei um vídeo antes para vocês se inscreverem, então é gratuito, é só usar a conta da Microsoft ou do Hotmail e você consegue se inscrever. E quando você se inscreve online, você já vai cair nessa área, cadê a área? Eu já tinha aberto o Office aqui, pronto. Aqui, quando você já se inscreve e faz o login na sua área, vai cair nessa área do PowerPoint. E eu fiz uma tela aqui para vocês, eu fiz uma apresentação online. O PowerPoint online é muito parecido, você olha para a tela dele e realmente chega a confundir com o próprio PowerPoint desktop. E aqui eu fiz uma aula que era como fazer um slide bonito. Então, primeira parte do PowerPoint, eu costumo falar assim, gente, às vezes a gente polui tanto o slide. E um slide bom, ele não precisa ter muitos elementos. É um título, um breve texto, quando necessário. Uma foto ali de ilustração, uma foto sua e talvez um vídeo. Eu estou vendo que alguém colocou aqui. Opa, gostei de ver. Alguém cumpriu uma das tarefas. Será que o Rodrigo está aqui? Deixa eu ver na lista aqui. Se o Rodrigo está. Não, não está. Ele não está na aula aqui, mas ele cumpriu uma tarefa. Aqui foi o seguinte. Eu fiz uma aula, mandei lá no grupo do Telegram. E um dos desafios era você montar o seu slide aqui dentro. Então, essa é uma das grandes vantagens do PowerPoint online. Eu posso clicar aqui no botão compartilhar. Então, essa primeira etapa do treinamento, eu quero que a gente faça junto. Ou seja, eu quero ver cada slidezinho aparecendo uma pessoa daqui. Então, eu vou copiar o link. Então, qualquer pessoa com o link pode editar. Então, aqui está o padrão. Eu escolhi. Eu poderia escolher outra sem edição. Então, vocês precisam só tomar cuidado com isso. Se você quer só que a pessoa veja, você não libera a edição. Então, está todo mundo podendo editar. Eu vou copiar esse link. E antes de passar... Vou passar aqui o link para vocês. Pronto. Já passei no Zoom. Então, quem não tem conta no Hotmail, na Microsoft, vai criando a conta aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar como que a gente cria um slide aqui agora. Então, é só digitar o seu... Deixa eu ver se eu digito... Vocês vão fazer do seu nome, tá? Como eu já fiz do meu, eu vou fazer agora de um tema que é um... Para quem não me conhece, na verdade, eu tenho outro lado. Uma outra vida que é do origami. Opa! Não sei porque ele está aparecendo. Até eu fiquei confuso agora. Porque eu digitei origami e ele apareceu um monte de coisa. Pronto. Origami. E eu tenho um projeto chamado origami.club. Então, vou lá pegar o site. Então, vocês vão fazer a página de vocês, nome de vocês, uma breve descrição de vocês, uma foto ilustrativa e uma foto de vocês, tá? Aqui, como eu já tenho o meu slide, eu vou fazer um outro slide. Então, aqui, propósito, vou fazer o copiar, ctrl-c. E aqui, eu vou clicar o botão direito e eu vou fazer um colar sem formatação. Deixa eu fazer um colar. Deixa eu ver se ele vai vir com formatação. Ah, o PowerPoint online, ele precisa fazer um ctrl-c. Ctrl-c, pronto. Vamos lá. Eu coloquei um título, um breve texto, tá? Vocês vão colocar seu nome e um breve texto sobre vocês. Eu vou aqui inserir imagens. Vou escolher uma imagem do meu computador. Aliás, duas imagens. Uma foto minha. Vou pegar essa foto aqui. Deixa eu só tirar o zoom aqui da minha frente. Vamos ver se ele vai abrir o... Olha que bacana. Gente, o PowerPoint agora tem esse sistema de designer. Então, ele automaticamente, quando você coloca uma foto, ele já sugere algum padrão aqui visual. Só que é o que eu falei. A gente vai colocar mais uma foto. Então, eu vou colocar mais uma imagem. Agora, eu vou colocar mais uma imagem. E agora, eu vou escolher uma foto que não seja pessoal. Uma foto ilustrativa. Eu vou pegar aqui alguma foto de algum dos eventos. Deixa eu ver. Vou pegar essa foto aqui, que eu acho bem legal essa foto aqui. Ela representa bem. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Uma foto de vocês. Uma foto de algo que vocês gostem. E uma breve descrição. O que é que o PowerPoint já faz para vocês aqui do lado? Ele já sugere uma formatação. Está vendo? Então, eu posso vir aqui e simplesmente escolher um dos formatos. Ele mesmo vai fazer a formatação visual. Depois, eu posso ajustar, logicamente. Então, o que é que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Vocês façam a mesma coisa. Vocês receberam um link. E eu quero ver aqui. Ah, Márcio. Eu, sem querer, fechei a ferramenta de design. Sumiu. Para onde que ela foi parar? Você vem aqui em design, no menu. E tem aqui uma varinha mágica escrita designer. Ele vai abrir a ferramenta de design. Então, gente, eu vou dar uma pausa aqui na gravação. Porque eu quero ver agora. Onde é que está o link, professor? Está aqui no link do chat. Vou mandar de... Está no link do Zoom. Eu vou mandar no Instagram. O Zoom, né? A perfeição. Não, está no link do Zoom, né? Não precisa mandar no Telegram. Está todo mundo aqui. Eu não consegui instalar o Telegram. Acho que eu tive algum problema na hora de... Com o meu celular, o número. Sem problema. Eu também não consegui instalar. Ah, sem problema. Eu vou parar de gravar aqui um pouco agora. Dar uma pausa. E eu vou acompanhar vocês. Bom, então, pessoal. Assim, talvez alguns de vocês estejam com alguma dificuldade de conexão. Estou vendo que a Elisabeth já conseguiu conectar. Mas quem não conseguir acessar, a dica é... Abre o PowerPoint tradicional. Escolhe um tema qualquer. Aqui, um tema qualquer que... Não precisa gastar muito tempo, né? Então, sei lá. Futuro, progressivo. Então, escolhe um tema. E aí, pega um slide. Esse aqui é até esquisito, porque entrou um modelinho. É, um conteúdo. Vou pegar um slide em branco aqui. Escolhe um slide que só tem a título. E você faz lá o seu conteúdo, tá bom? Depois a gente compartilha a tela para eu ver alguns de vocês. E coloca sua apresentação pessoal. E aí, como eu falei, coloca uma imagem. Você pode inserir uma imagem. E ele mesmo, quando você inserir uma imagem, ele vai abrir o designer de apresentações. Vamos ver se ele vai abrir. Pronto. Então, gente, isso daqui é uma maravilha, né? Vamos se considerar, né? O PowerPoint, quando eu comecei, não tinha essa moleza, não. A gente tinha que se virar nos 30. Então, você escolhe um design e já monta. Tá bom? Então, esse exercício aqui. Não vou demorar muito tempo aqui, porque isso daqui, na verdade, eu sei que vocês, muitos já devem ter feito. Então, deve ser tranquilo para alguns de vocês aqui. Olha lá. A Mira Pontes. É legal, né? Que ele já recorta para a gente. Já deixa no formato bonitinho aqui. Darlene. Uma coisa legal também, o que é? Do online, é uma grande vantagem. É que, às vezes, você pode estar ali com pressa, você não pode ter tanta facilidade. Eu posso, por exemplo, vir aqui e ajudar a Darlene. Posso vir aqui. Eu abro o designer de apresentações. E eu posso, a partir da minha decisão aqui, escolher um para ela. Posso escolher esse aqui, que eu gosto muito desses efeitos de opacidade. Então, eu tomei a liberdade aqui de ajudar a Darlene. Tá vendo? Então, eu acredito que o online tem essa grande vantagem. Vocês podem. Também, aí fica uma sugestão. Vocês dão aula para alunos que já são da idade do ensino médio, né? Porque é ensino técnico. Então, vocês podem pegar aqueles alunos que gostam. Sempre tem aqueles alunos mais engajados. E, de repente, vocês envolvem eles para eles também ajudarem a fazer. Porque, geralmente, o pessoal também tem pessoas que gostam muito da parte visual. Então, vocês criam uma aula que seja menos você fazendo sua aula sozinho e você envolvendo outras pessoas. Aliás, gostei bem desse efeito aqui da Darlene. Legal. Então, aí o Rodrigo... Mas a dica, gente, é colocar uma foto de montagem, como a Darlene fez. Mas aqui, no caso do FAMI, colocar uma foto também de composição. Uma foto pessoal e uma foto de composição. Exatamente para vocês poderem brincar, como eu fiz aqui com essa foto aqui da abelha. Eu usei uma foto de composição e uma foto pessoal. E dá para inserir vídeo no YouTube também. Do YouTube. Então, vídeo do YouTube é... Vou pegar um vídeo aqui que... Estou mexendo no meu design aqui, hein? O duro do online é isso, né? Você vai e mexe no design. Ah, não, já sei. Alguém mexeu no design em geral. Não, muito bom. Não tem problema, não. Não tem problema, não, também. A gente está aqui para aprender. Aqui, quando você mexe nesse visual, ele mexe meio que no design de todo mundo. Está vendo? Quando eu mexo ali, ele mexe meio que de todo mundo. Então, aqui eu meio que voltei. Mas ele não mexe na estrutura. Então, não tem problema, não. Estamos todo mundo aprendendo. Vale a brincadeira. Tá bom? Mas vamos lá. Eu ia mostrar vídeo do YouTube. O meu não aparece esse recurso aí. Ele só mostra esses que já estão definidos. Ele não abre essa varinha mágica aí. Fica com o meu detalhe atualizado. Então, você tem que... Talvez... Se você puder compartilhar a tela, eu posso dar uma ajuda. Pode ser? Pode. Aí eu vou pedir um favor. Eu vou colocar aqui no Zoom. É uma outra dica do Zoom. Eu posso colocar múltiplos participantes compartilharem a tela. Para eu não sair da... Ah, se bem que quando eu sair da tela... Porque quando eu parar de compartilhar, eu vou sair do PowerPoint, né? Você pode compartilhar a sua tela? Quem falou agora que eu não peguei o nome? É Paulo. Paulo. Compartilha a sua tela. E eu vou parar de compartilhar a minha. Deixa eu ver se você já compartilhou. Bom, você não compartilhou ainda. Deixa eu ver. Porque eu voltei aqui. Compartilha a sua tela que eu vou orientar você pela sua tela. Gente, a turma da animação, aguarda aí. Eu vou ter umas animações muito legais para compartilhar com vocês. A gente vai fazer a aula de animações também. Só que eu não vou conseguir fazer a aula de animações online. Ele pede para abrir preferência de sistema? Eu não estou... A gente está apanhando aqui, cara. Não. O Zoom, quando você clica no Share Screen, é o botãozinho verde. É, compartilhar a tela. Isso. Mas aí ele permitir que o Zoom compartilhe sua tela e abrir preferência do sistema. Abrir preferência do sistema? Não sei, alguma coisa de segurança aí seu. Você não consegue dar um autorizar agora, não? Então, mas quando eu vou levar aqui para o meu sistema, realmente ele joga aqui para... Deixa eu ver aqui. Autorizar aqui. É, uma dica para vocês é assim, né? O compartilhar tela é um procedimento bem comum em qualquer plataforma. E, às vezes, tem algum problema de segurança interno no computador ou na rede. Então, é importante vocês treinarem isso, porque senão não dá para... Não dá para eu conseguir ver ali qual que é o problema, entendeu? É, então. Eu estou vendo aqui. Eu vou seguir aqui, então, tá, Paulo? Se você conseguir compartilhar, você me avisa, porque está aqui com compartilhamento múltiplo. Dá para fazer. Mas vamos lá. É, como que insere vídeo? Então, eu vou pegar aqui um vídeo, né? Eu vou colocar um vídeo lá de onde? Eu tinha selecionado um vídeo para mostrar para o filho. Foi? Acho que foi, olha aí. Foi? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu parar de compartilhar a minha tela agora. Ah, legal. Foi. Foi sim. Agora, deixa eu ver o seu PowerPoint. Você está no PowerPoint online? Não. Parece que não. Você colocou a tela. Mas você está no seu computador, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Parece que vocês estão me ouvindo. Vou trocar de rede aqui no meu celular. Estamos. Está ouvindo? Só vou confirmar em que rede eu estou no celular. Não, estou no 5G. Está tranquilo. Pronto. Paulo, eu só estou com uma dúvida aqui. Eu não estou conseguindo... Realmente... Paulo, você está me escutando? Estou. Estou sim. É que eu teria que ver... Realmente, o seu PowerPoint... Eu não estou... Eu teria que aparecer já o design de imagem lá. Realmente, você está no seu PowerPoint desktop, né? No computador mesmo. Estou. Então, eu vou pedir um favor para você. Depois a gente precisa ver de você também testar no online, para ver se no online você consegue... No online você consegue ver aí, ó? É que você está compartilhando. Só estou vendo a tela do seu desktop. Eu não sei se você compartilhou só uma janela no Zoom, entendeu? Pode compartilhar tudo. Aqui, olha como é que está o meu. Acho que é como o da professora Tayana. Está vendo? Eu entrei no PowerPoint. Agora eu estou vendo. No PowerPoint online, mas eu não... Aí eu venho aqui, ó. Editar no PowerPoint. Você está com a equipe? Não, não. Paulo, clica em alterar a conta e tenta... Está vendo que funcionou agora. Isso. Boa, boa. Por isso que é bom a gente abrir, entendeu? Precisa alternar para a conta da Microsoft. Vamos ver se está certo. Boa. Por isso que é interessante, né? Essas aulas e compartilhar a tela de vocês, porque tem coisa que não tem como. Se a gente não visualizar junto aqui. Acho que agora vai, hein? Clica nesse aí. Vamos ver se ele abre com formato de edição. Olha aí. Agora sim. Agora, beleza. Pronto. Agora você colocou lá no seu slide, beleza? O design aqui já aparece. Legal, legal, legal. Muito obrigado, professor. Desculpa aí, pessoal. Valeu. Não, mas a dúvida de um é dúvida de todos. Então, agora você pode parar de compartilhar. Uma coisa interessante que eu também, como piloto, eu posso vir aqui no nome do Paulo e tirar o compartilhamento dele. Ué, caramba, cadê o Paulo? Ué, Rosário. Tem dois Paulos na sala, não? Tem um Paulo só? Sim, não, tem dois. Paulo Tomé e o Paulo Renda. Ah, tá. Ah, o que você está falando? Cadê o Stop Participant Sharing? Bom, eu consigo tirar o compartilhamento de tela. Isso é uma informação muito importante quando vocês forem dar aula no Zoom, porque vocês não precisam depender da pessoa tirar o compartilhamento. Quem é o administrador, o host, consegue tirar. Bom, eu vou ensinar enquanto... Bom, aí a gente precisa dar uma paradinha aí na edição para acompanhar aqui, tá? Eu vou mostrar um vídeo e colocar esse vídeo aqui na nossa apresentação. Só que uma curiosidade. Para quem não me conhece, eu estive em Capoal e estive em Ariquemes, em Rondônia, fazendo palestras pelo Sebrae. Então, aqui é um momento... Até vou compartilhar aqui esse segundinho só para vocês verem. Foi bem bacana. Foi lá em Capoal. Uma palestra que eu fiz lá em Capoal. Foi bem legal lá. Esqueci o nome da faculdade que eu fiz. Foi bem bacana. Saudades desse tempo de aglomeração. Então, olha só. Eu vou copiar o link do YouTube. Então, é muito fácil. Eu copio o link do YouTube, volto no meu slide e você já tem a inserir. Procura vídeo online. Então, basta clicar em vídeo online e colar o endereço do YouTube. Então, é inserir vídeo online e coloca um vídeo. Então, é só para a gente exercitar essa dinâmica de você montar aqui um slide, com uma imagem, uma foto de ilustração e um vídeo. Mas eu quero ir para as animações. Eu vou ser mais divertido. Ah, o Nesk. Obrigado. O Nesk. Gente, eu sei que alguns de vocês querem ver a parte de animações, certo? Então, esse aqui, eu vou pedir um favor para todos vocês. A gente pode deixar como meio de lição de casa, cada um organizar o seu slide, deixar bonitinho. Pode ser? E a gente segue aqui com animações. Eu até gravei uma aula já, hoje, de animações. Vamos lá. Eu vou mostrar primeiro ela pronta e depois eu vou mostrar como faz, tá bom? Então, aqui eu fiz algumas... Eu já gravei essa aula, mas a gente está aqui para isso, para fazer junto agora. Essas animações, eu já não fiz no PowerPoint online. Eu fiz no PowerPoint desktop. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu clicar aqui no botãozinho apresentar. O que que não foi? Ah, pronto. Foi. Opa, caramba. Ah, pronto. Foi. Então, eu fiz algumas animações super básicas aqui. Só esmaecer, aparecer. Agora, aqui que eu fiz uma animação que é bem bacana e que eu acredito que vocês podem usar a criatividade de vocês para fazer uma aula. Eu coloquei as cartas e coloquei imagens embaixo. E coloquei palavras que não estão ligadas ao tema. Por exemplo, eu tiro a carta da frente. É uma animação de saída. A gente vai aprender tudo daqui a pouco. Só estou ilustrando para vocês entenderem o que que é. E aí, eu tenho a animação de ligar um ponto no outro. Por quê? As palavras não estão nas imagens corretas. Então, eu posso, se eu fosse interagir com vocês, poderia dizer, quem sabe o que é o Scratch? Alguém usa o Scratch? Vocês já usaram esse programa? Não? Quem chuta para onde vai o Scratch? Vamos lá, gente. Pode abrir o microfone aí, para a gente interagir um pouco. Vai para o gatinho. Aqui, a primeira imagem lá de esquerda. Isso. Então, origami, vai para aquelas bolas lá de papel. Então, quando eu apresento, eu crio uma animação que faz isso. Olha só. Está vendo? Legal, né? Então, animação. Ah, o meu filho comentou sobre uma aula que o professor utilizou esse recurso. Rapaz, que legal. Comentou hoje. Ele estava extremamente impressionado. Ó, agora, coisa simples também. Aliás, eu aprendi com o YouTube. Eu tenho que dar... Ele estava assistindo umas dicas, porque, na verdade, a animação, ela só serve se você já tem a aplicação. e vocês que vão saber usar melhor. Origami é uma arte milenar? O que vocês completariam? Japonesa. E aí, a partir de uma folha de papel quadrada e não pode ser cortada. Então, quer dizer, eu deixei a palavra, o texto, e eu fiz uma animação de saída, simples. E aqui, a gente vai ver todas essas agora, tá? Só estou demonstrando. Então, sei lá, o origami veio lá do Japão e veio parar no Brasil. Então, quer dizer, eu fiz uma animação. Uma animação de trajetória. É isso que é importante. Eu estou usando aqui animação de trajetória que não existe no PowerPoint online. Então, Márcio, como é que você fez isso? Eu vou fazer aqui tirando as animações. Eu vou clicar aqui na aba animações. Quando você clica na aba animações, ele já coloca um número. Vocês estão vendo ali o número? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, já tem as animações. Então, aqui do lado direito, quando eu clico no menu animações, painel de animações, está mostrando aqui três animações de picture e três animações de trajetória. Acho que eu não vou conseguir dar o zoom aqui. mas vocês estão vendo aqui do lado direito, certo? É só olhar na coluna da direita. Eu vou apagar todas essas animações para a gente começar do zero. Então, eu vou remover. Remover, 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 remover. Não devia ter removido todas, né? É só não salvar depois. Pronto. Agora não tem nenhuma animação. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei uma carta em cima das imagens, né? Isso aqui eu não preciso explicar. Está bem tranquilo vocês entenderem. E eu vou na primeira imagem e eu clico animação. Então, o que é que eu clico? É muito importante. Deixa eu voltar até aqui. Você precisa clicar nessa setinha para baixo que ela vai mostrar mais animações. Aí você rola a tela aliás, eu fiquei na dúvida se eu estou gravando, gente. Deixa eu ver aqui. Estou gravando? Ah, estou gravando, sim. É, eu clico aqui nessa setinha para baixo rolo a tela e tem animação de saída. Aí você pode escolher os efeitos mas eu vou colocar aqui mais simples e mais C. Pronto. aí eu clico na segunda no segundo na segunda cartinha escolho outra animação eu posso escolher sei lá dar um zoom girar aí eu escolho só tá? Eu clico na terceira escolho também uma animação de saída eu vou chamar mais C também agora eu tiro elas um pouquinho aqui da frente para não me atrapalhar e eu vou colocar as trajetórias ou seja o origami eu preciso clicar na caixinha do texto eu preciso procurar aqui embaixo a trajetória de trajetória animação de trajetória e aqui que mora a questão que ele fica escondido você tem que baixar a coluna baixar aqui a barrinha e procurar a opção caminhos de animação e aí eu escolho o mais simples de todos que é uma linha depois da aula vocês podem brincar com o que vocês quiserem aqui mas vamos simplificar linha então ele fez uma linha só que ele está mostrando o verdinho tem um pontinho verde aqui é o partida o pontinho vermelho é o chegada então você tem que passar o mouse aí quando ele virar meio que uma setinha dupla você arrasta segurando o mouse aqui até o origami aí você faz a mesma coisa com o scratch agora vocês podem gente fazer aí dica não coloca três elementos na tela de vocês não coloca só uma imagem duas imagens duas caixinhas de texto o scratch a mesma coisa eu pego o pontinho vermelho e jogo aqui no gatinho e por último o maker é cultura maker de educação maker que é faça você mesmo então eu arrasto o vermelhinho e pronto coloquei de volta todas as animações agora o que é que eu vou pedir para vocês fazerem não dá para fazer no online então vocês vão fazer no seu computador colocar duas imagens não precisa se quiser colocar as cartinhas virando tá acho que o principal é da trajetória é colocar duas imagens dois textos e fazer o efeito da animação ó voltei com as animações prontinho acredito que esse é um recurso que dá para usar para um monte de aula né gente então eu vou parar de gravar um pouquinho agora porque eu quero interagir quero ver o que vocês vão estar fazendo aí quem tiver dúvida mostra a tela que eu entro na tela para a gente tirar as dúvidas é bom vamos lá Paulo como você é professor de física não precisa buscar imagem vai lá em formas eu estou vendo ali formas tá vendo aqui no ícone se eu quiser buscar imagem aqui não aí você vai em imagem aí você pode fazer o upload ou você pode buscar na web navegador de fotos você pode buscar navegador de fotos e buscar foto aí mesmo então mas tem que ter aqui né no meu dentro não vai na web né vai no outro vai no outro eu fiquei em dúvida agora imagens do arquivo também né ele está procurando ou você procura no google e manda para cá abre uma janela ele não vai direto na web né então mas a dúvida é você precisa procurar imagem ou não foi uma curiosidade só agora vamos lá mas realmente não tem a gente tem que salvar a imagem e utilizá-la né isso vai lá em formas para a gente otimizar a gravação aqui certo até para aprenderem que tem as formas ali tá vendo tem um formas aí você escolhe sei lá um retângulo desenha um retângulo uma bola desenha algumas coisas aí retângulo uma bola qualquer coisa aí aí vai lá em formas de novo é que você clicou aqui saiu do menu de design volta lá no design não inseri desculpa inseri 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 formas escolhe uma bola agora sei lá põe um triângulo também sei lá tá bom tá bom esses dois aí vamos colocar vamos colocar um triângulo agora eles estão muito grandes para o que eu tinha pensado então assim só para a gente treinar o que é que é o bom você que é professor de física depois você bola alguma coisa com isso tudo né sim sim ah sei lá põe a pirâmide grande vai já que estamos aqui falando de física põe a estica ela para cima para ela ficar bem grande e a bola encostada estica ela para ela ficar grande e tá bom beleza maravilha então a bola você coloca ela encostada do lado mas põe ela menorzinha né porque está uma bolona ah fica um plano inclinado isso ah você usa o shift você usa o shift você consegue diminuir a forma sem perder a proporção ah como é que é segurando a tecla shift você consegue diminuir sem ter que fazer no olho você consegue diminuir segurei você segurou shift ela vai proporção beleza bom vamos lá fazer uma animação legal legal então você vai lá em animação não mas se segurar na bola tem que tem que segurar na bola é ótimo vamos pagar isso aqui vamos pagar agora ficou feio segurando a bola é ótimo clica no círculo todo mundo adulto aqui sem problema agora vai lá isso clica no seu olha só a setinha apareceu aqui tá vendo agora desce gente cadê o animação aqui ó calma 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 animação cada hora uma coisa não eu quero ver olha como é como é o desafio da aula porque cada um tem um não eu quero ver trajetória trajetória tá aqui ó tá separado adoro separado você viu como é porque é importante trocar as telas porque no meu então o seu é reto tá vendo desenhar reto porque a gente vai apontar ele lá pra baixo desenhar linha né linha ele não se aluncionou então esquisito o seu tudo bem o seu é diferente ele pede pra desenhar linha vai terminou solta que massa tá vendo aí a gente pode fazer corrigir aqui né exatamente uma coisa metafísica exatamente aí você consegue corrigir e você vai pra ele entrar em movimento de novo faz F5 F5 pra ele entrar no modo de apresentação ai ai ou clica lá embaixo tem um iconezinho ali isso ae fantástico que massa muito legal agora abre outra janela abre outro slide faz um slide novo o legal é que vocês podem compartilhar e devem compartilhar com outros professores alguém já fez o sistema solar você quer apostar que alguém já fez então assim precisa inventar do zero sim mas concorda então você põe uma bola no centro e uma bola pequena e vamos fazer uma trajetória circular entendeu bora só uma pergunta aqui anterior é joseudo se eu quisesse que a bolinha e a esfera ela descesse um pouco mais devagar tem como ah tem a gente volta lá daqui a pouco vamos só fazer o sistema solar a gente volta lá ok sistema solar não vamos fazer uma bolinha só não vamos fazer o sistema solar agora o cara quer fazer o sol amarelo porque o sol é amarelo tá abusando já mas é bom pra o pessoal ver que é o preenchimento tá vendo aí ó tá vendo até um certo conhecimento aí a gente vem aqui clica não né vamos agora pegar uma outra inserir forma agora o que eu daria a dica pra vocês é pensar assim os alunos que vocês têm nível ensino médio eles estão ali na frente já né então eu diria que vocês poderiam explorar mais a sala de aula invertida ou seja provocar eles falar assim ó vamos dividir em grupo um vai fazer o sistema solar outro vai fazer rampa inclinada com atrito entendeu então você meio que provoca eles a eles fazerem a aula entendeu então fica um um desafio aí pra vocês vocês pensarem nisso às vezes vocês provocam um aluno ele tem que ir atrás ele que ele tem que estudar o movimento ele tem que estudar rotação ó vamos lá já dá pra pegar uma bolinha aí vai pega uma dessas bolinhas de fora aí acalma aí deixa eu só ver aqui shift né que você falou pra manter a forma e outra dica pra vocês viu temos quase eu adoro essa frase quando eu falo quase certeza se pesquisar deve ter modelo pronto de aula com powerpoint sistema solar entendeu com as animações então vale a pena pesquisar depois eu vou dar uma pesquisada aqui eu mostro pra vocês também isso circular aí pronto já pegou ó a órbita você coloca elíptica e é elíptica ainda né os caras respeitando Lady Kepler Lady Newton é mas o que eu queria dizer pra vocês é isso é vocês pensarem nisso de vocês às vezes dividirem os alunos em grupos e transformar em gincana falar olha precisa criar uma animação de powerpoint pra tal atividade as pessoas elas terem que ir atrás de montar e elas apresentarem entendeu concorda inclusive pedindo pra calcular a excentricidade da elipse né professor já que é pra fazer um negócio aí vocês que vão ver quanto vocês querem julgar tudo bem rapaz parece que o sol tá até no foco aí ó em um deles né professor ixi maria agora vamos ver a velocidade vamos ver vamos achar junto aí onde calcula onde mexe na velocidade clica nela e provavelmente quer ver onde é fica o botão direito não aí vai ser da não tem que ser da animação mesmo tá vendo ali o painel da animação tem oval 1 oval 2 oval 3 oval 3 ó pintura pintura animação ali oval 3 oval 4 oval 5 ali do lado direito direito não ali do lado direito entendi clica o botão direito aí ali ó tempo lá embaixo tempo tempo aí você pode definir o tempo ah entendi 2 segundos aí você define mais tempo 5 segundos deixa eu te falar é possível colocar os dois em órbita juntos eu vi como foi aí já fica entendeu entendi só dar um play aí que eu acho que já ficou legal já deu pra só dar um play que eu acho que já ficou legal pra o pessoal ver também porque ficou até bom porque a sua versão é diferente da minha pra quem estiver assistindo ficou legal dá um play agora pra gente ver dá um play dá um apresentar um apresentar coloca no modo apresentação olha aí ó muito bom deixa eu recuperar agora aqui a apresentação pode ser? pode muito massa cara deixa eu ver aqui quem que colocou algumas perguntas quem quiser fazer pergunta em áudio também é legal Márcio Elizabeth deixa eu perguntar você tá me ouvindo Márcio pode falar Elizabeth então é sobre o vídeo quando eu insiro o link o vídeo é baixado ou eu só consigo exibir o online vamos supor que eu estou eu esteja sem internet na hora da minha aula o vídeo ou o animação não o vídeo que você já mostrou no mentapa anterior eu tô um pouco lá atrás o vídeo no YouTube não vai ter jeito ele realmente vai estar no YouTube se você tiver sem internet vai ter problema boa pergunta então se você falar não, essa aula não pode de jeito nenhum é um congresso que eu tô apresentando você baixa o vídeo insere no PowerPoint como vídeo entendi beleza vou aproveitar que eu tô aqui no PowerPoint pra mostrar então se eu for inserir um vídeo no PowerPoint ele dá a opção de ser vídeo online eu tô compartilhando ainda não agora sou eu você pode parar o seu ah tá eu tô viajando aqui agora nesse trem ainda mas vou parar aqui vou acompanhar só então eu já respondo a Valéria também tá Valéria então assim no PowerPoint desktop que não é online ele dá a opção de inserir vídeo deste dispositivo dispositivo é ótimo né deste dispositivo ou seja é o vídeo que eu baixei da internet e que eu vou colocar pra poder apresentar mesmo que não tenha internet boa pergunta que você fez então se você vai dar uma aula presencial que pode ser que falhe a internet realmente você precisa baixar o vídeo agora aqui a Valéria a Valéria perguntou é possível criar animações mais realistas ao que no máximo momento que uma argamassa seja aplicada ao momento que uma argamassa seja aplicada a um bloco de cerâmica água molhada essa daqui ficou para os universitários viu Valéria se você me mandar depois eu realmente faz tempo que eu tenho que estudar eu tenho que ver qual que é o a gente tem que estudar as trajetórias na verdade então vou pegar aqui de repente esse tsuru aqui está vindo do Japão muito reto então vou tirar ele animação vou remover e posso explorar mais animações aqui eu vou dar uma parada nas animações para não ficar tanto nas animações mas aqui você pode ver mais trajetórias de animação então aí o céu limite a quantidade de coisa que tem curvas batida do coração é ótimo curva em curva em S2 nem sei o que é isso então aqui teria que dar uma estudada está vendo nossa o tsuru foi para onde lá que eu nem sei onde ele foi parar o segredo é que ele tem o ponto final e o ponto final é onde eu posso arrastar ele mas só que nesse caso esse curva em S2 é travado está vendo então é tem que testar gente aqui tem que testar essa curva por exemplo é uma curva meio travadinha aqui mas deixa eu sair um pouco do PowerPoint para mostrar o que vocês podem achar na internet tá bom só um minutinho aqui existem sites que são sites de modelos prontos de PowerPoint então se você procurar PowerPoint é templates você vai achar sites prontos de PowerPoint então assim vocês vão ver sites aí tem que pesquisar tem muito site pronto templates eu vou ver se eu acho em português mas é mas hoje existe de tudo 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 que você imaginar já vai ter alguém que montou e muitas vezes você tem gratuito e muitas vezes você tem às vezes você paga ali um uma taxinha e você consegue ter um download então a minha dica é vocês pesquisarem também depois lógico depois dessa aula aqui a gente vai estar junto ainda nos grupos trocando ideias então a dica Oi? Oi Aline é possível baixar um arquivo do Canva e colocar ele para o PowerPoint? Ótima pergunta o Canva também é muito legal valeria a pena a gente fazer até uma aula do Canva mas assim eu fico de eu me comprometo com vocês a dar uma pesquisada e a gente pode pesquisar junto também agradeço se tiver outros voluntários que falam também vou pesquisar e a gente pesquisar sites que você pode assinar e você baixar templates já prontos de PowerPoint eu tenho alguns que eu já conheço mas de animados eu não estou lembrando mas vocês me falam eu me comprometo a buscar isso junto com vocês agora Aline perguntou do Canva para quem não conhece o Canva o Canva.com é maravilhoso se tornou assim a ferramenta de design online que as pessoas usam para fazer banner no Instagram apresentações e também ele tem aqui ele tem a possibilidade de você fazer apresentações mesmo você fazer apresentações deixa eu ver se eu pego uma apresentação eu não tenho usado muito deixa eu ver aqui vou pegar esse aqui jovens e carreiras não é exatamente uma apresentação mas tem alguns slides ah tá na verdade eu usei esse aqui para fazer só um banner eu uso muito para fazer isso para fazer banner a sua pergunta é se pode exportar né Aline exato então aqui pronto vou dois slides aliás uma curiosidade para vocês meu filho mais velho ele entrou na faculdade de games esse ano mas ele fez o ensino médio dele todo fora da escola mas isso é uma longa história vamos lá aqui você pode baixar aqui compartilhar com o powerpoint baixar vamos ver o formato que ele traz aqui para a gente tá vendo a princípio o canva tem o formato de pdf tá ou seja eu posso exportar essa apresentação em pdf ok agora deixa eu ver se ele dá a opção Aline de baixar com o powerpoint ele tá dando aqui a opção de compartilhar powerpoint ah então baixe seu design com a apresentação no powerpoint maravilha tá vendo então respondida obrigada é que já vi que você usa o canva né você deve estar pensando assim ai meu deus tem um monte de apresentação no canva então é porque às vezes acha coisas já montadas sabe tem coisas já preparadas igual você falou isso e as figuras também por exemplo na área de esporte são muito boas isso inclusive gifs também pequenos videozinhos que aí demonstram o fundamento de alguma modalidade então no canva eu tenho achado mais facilidade isso não aliás foi uma ótima pergunta por isso que é bom essas aulas assim interativas porque a gente a gente traz elementos que que às vezes não tava não tava previsto então quando eu vou no canva e crio um design eu vou ter apresentações aliás muito boa sua participação mesmo o canva tem templates maravilhosos muito bons os templates do powerpoint e aqui você escolhe você falou de esportes isso você gosta de esportes você sua área de esportes aí no I ou não é eu sou professora de educação física só que eu não tava conseguindo baixar pro powerpoint então foi muito bom você ter ajudado também ah legal então mas aqui só pra não puxar a sardinha pro esportes tem de tudo aqui ó apresentação de conferência fit deck empresarial startup quer dizer do que vocês imaginarem tem então se falar assim vamos pegar aqui ecologia né deve ter até de ecologia então tem de tudo aqui no canva né então a vantagem é que ele vem com 15 páginas aqui então eu posso aplicar as 15 páginas ele já monta as 15 páginas modelo aqui de ecologia e aí vamos baixar no powerpoint aqui pra ver como é que ele vem inclusive provavelmente vem com editável né obviamente senão não teria a lógica baixar como imagem ah tá baixando aqui vou baixar e baixei com design sem nome tudo bem e agora eu vou abrir aqui e o canva pra quem não sabe ele tem a opção gratuita mas o gratuito dele dá pra fazer muita coisa muita coisa né Aline você já usa o canva o gratuito dele já tem muita coisa bonitinho né ó é editável obrigado hein já vou contratar um assistente das próximas aulas ó muito boa dica sua viu foi bom pra lembrar do canva o canva tem templates mais bonitos do que o powerpoint na minha opinião então já vem aqui com tudo bonitinho o que eu gostei né e pessoal talvez de física e tal que já tem alguns gifs né essas pequenas animações prontas então é bem achei bem prático é o canva fica a dica do pessoal também pesquisar um pouco que realmente é uma ferramenta bem poderosa e como você falou né não dá pra fugir do powerpoint porque vocês não tem como né powerpoint você sempre tá usando e eu queria falar uma coisa pra vocês ah lembrei fazer é transparência transparência é uma das dúvidas comuns concordam às vezes vocês vão buscar alguma coisa precisa fazer uma transparência sei lá vou buscar aqui sei lá é esportes vou pegar aqui você dá aula de educação física então sim tá perece bem que eu tenho que pegar uma coisa que precisa de transparência esportes geralmente não precisa flores esportes geralmente você tem um fundo fundo faz parte né do ah pronto agora sim acho que eu vou conseguir vamos ver se eu vou constatar isso aqui nós estamos pegando muito de banco de imagens aqui pronto é muito comum vamos ver se isso é comum pra vocês eu vim aqui colar e criei a coisa transparente né opa eu junto alguma coisa vocês já passaram por isso né de falar caramba eu criei a transparente o powerpoint quando você clica na opção formato de imagem ele te dá a opção aqui em cor o que é ruim do powerpoint é isso né é é um mundo né até você achar aquele item então você vai em formato de imagem cor e aqui tem definir cor transparente então no powerpoint já tem uma opção que você pode clicar aqui no branco é que essa imagem acho que ela é de banco de imagens tá vendo então ela tem umas palavrinhas mas olha que legal já quebrou um galho não foi ficou bonitinho mas eu vou mostrar pra vocês um outro site que eu acho muito legal esse aqui vale a pena porque a Aline usa o Canva e o Canva é transparente você precisa pagar concorda o Canva pra ter opção de recurso transparente precisa pagar então tem um site que chama remove né de remover remove.bg esse é o que eu mais uso pra remover fundo eu posso copiar como eu copiei aquela flor faço um ctrl v aqui e o que é que ele faz ele remove o fundo olha que legal agora eu vou copiar essa imagem e vou jogar lá no powerpoint vocês vão ver que tem uma diferente opa caramba desculpem eu selecionei errado essa imagem eu usei o remove.bg qual a diferença que vocês notaram ficou fácil ver né o powerpoint não conseguiu remover ele removeu exclusivamente aquela cor o remove.bg ele removeu tudo então ele é mais eficiente pra remover então fica legal aqui também então essa parte de deixar a imagem transparente no powerpoint eu acho que é importante quando você precisa de uma imagem transparente muito bom gente eu queria ver aqui deixa eu ver o chat aqui é eu fiquei curioso viu Valéria depois você me manda eu confesso que a gente pode pesquisar juntos também como que faz tá gente uma outra coisa do powerpoint que é muito legal é assim às vezes você fala assim nossa eu precisava de um vídeo né preciso podia pegar e animar aqui o vídeo sabe de repente eu posso pegar isso aqui e animar não preciso dele como powerpoint eu não vou usar ele pra apresentar eu queria passar como vídeo então o que que você pode fazer também aqui opa volta 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 aqui apresentação de slides e você pode aqui opa caramba exportar é tanto é tanto é tanta opção aqui que a gente se perde aqui né também aqui animação apresentação de slides aqui e vitores nossa deu um deu um branco aqui do exportar aqui como vídeo aqui exportar pronto achei pronto então na hora que você escolhe a opção arquivo você pode salvar ele mas você pode criar um vídeo também então é muito legal porque ele pode eu posso criar um vídeo aqui a partir do slide como ele tem animação ele vai ficar um vídeo então vou exportar aqui pra vocês verem como ele vai ficar tá bom então no lugar de eu salvar como eu vou em arquivo exportar vídeo vou salvar aqui como slides animados mas eu vou mostrar pra vocês uma outra forma de fazer um vídeo a partir do powerpoint pronto e agora tá aqui criando vídeo aqui embaixo eu particularmente eu gosto de usar programas que gravem vídeos porque aí eu vou passando slide e vou até acho demorado esse salvar vídeo aqui do powerpoint então enquanto ele demora aqui pra exportar um pouquinho eu vou mostrar pra vocês um site que eu gosto muito assim pra gravar vídeos deixa eu só ver que tela que eu vou usar vou voltar aqui nessa tela gente depois eu mando isso tudo tô gravando aqui tá mas depois eu mando a powersoft eu gosto muito desse site aqui chama a powersoft ele ele é um site que tem um monte de solução no próprio site e uma das soluções que ele tem aqui na abinha online é gravador de telas online então esse site é gratuito você não paga nada e eu entro aqui e começo a gravar então ele vai abrir aqui um talvez ele instale um plugin no seu computador mas não vai instalar um programa que eu preciso instalar deixa eu ver aqui só demora um pouquinho assim no início iniciar o programa deixa ver só horário estamos no tempo ok só porque eu estou mostrando ele está reclamando programa iniciado acho que ele já eu estou com o zoom ao mesmo tempo também quando a gente está com muita tela um programa zoom compartilhando a tela e outro para gravar bom deixa ele ele deu uma acho que eu estou com o zoom ao mesmo tempo talvez esteja dando algum conflito mas depois eu mando para vocês uma gravação dele uma aula dele que eu já devo ter gravado eu quero ver o nosso resultado do vídeo que eu gravei aqui vamos lá só porque eu falei abri o programa aqui deixa eu aproveitar e mostrar oh caramba fui mostrar ah está aqui pronto ah achei ele fica com um iconezinho aqui então esse programa ele permite gravar a tela então eu vou mostrar dois vídeos um que eu gravei pelo powerpoint e um que eu vou gravar agora então primeiro eu volto ali o powerpoint clico no botãozinho hack ele vai dar 3 2 1 e começou a gravar logicamente eu estou com a minha tela do zoom aqui então vai ficar esquisito mas aqui eu vou passando a animação posso falar fazer uma narração também e aí estou gravando aí eu venho aqui no botãozinho eu paro de gravar então esse programa logicamente minha tela do zoom aqui ó ele vai ficar esquisito mas aqui eu vou passando ele pegou um eco até mas se eu tivesse um zoom ele ia gravar direitinho então eu gosto desse programa ele grava salva no seu computador e depois você tem uma pastinha ele vai salvando todos os arquivos que você salvou aqui que nem o zoom né quando você salva o zoom no computador ele salva numa pastinha então esse programa eu passo pra vocês lá no tem algumas pessoas que não entraram no telegram gente a gente pode também pensar em ter um no whatsapp também mas ele grava todo todo programa ele grava aqui ó então aqui ele ficou gravado agora quero mostrar pra vocês deixa eu fechar agora ele eu quero mostrar do powerpoint né o que a gente gravou lá do powerpoint cadê o programa qual foi o nome que eu dei mesmo slides animados tá vendo então esse aqui foi o que o próprio powerpoint exportou vou clicar duas vezes então também é legal o powerpoint que às vezes você não quer apresentar você quer mandar para os alunos como vídeo então tá aí animadas quer dizer o próprio powerpoint já tá exportado fez as animações e aí poderia ter também a narração pronto então isso aqui é o vídeo que o próprio powerpoint exportou não sei se algum de vocês já usou esse recurso de vídeo do powerpoint beleza pessoal deixa eu ver aqui o horário que a gente tá eu não passar do horário também eu sei que todo mundo aí tá voltando a atividade né deixa eu sair aqui da apresentação gente eu vou parar de gravar agora acho que já ficou bem legal aqui essa aula gravada vou dar um stop recording já Obrigado.